O que quer dizer muçulmano, Jade? Quer dizer submisso à vontade de Allah. Deus dá a cada um a luz necessária para distinguir o que é certo e errado. Que Allah te proteja de ti. Senti uma coisa tão estranha quando olhei pra ele. Era como se eu soubesse que um dia ele ia chegar. É falta grave, gravíssima, ver uma mulher muçulmana sem véu. Você entrou na minha casa pra trazer a vergonha? Suja! Meu nome é Lucas. E eu, seu? Jade. O Clone!